Bom, rapaziada, saiu aqui a nova Team of the Week do FIFA 22. Temos o Mbappé 93, Dembélé, temos aqui Insignia 87, temos o Diaby 87 e nós temos dois packs Team of the Week para abrir. E tinham três, mas só que eu abri um sem querer e, portanto, só temos dois, afinal. Portanto, vamos lá abrir os nossos packs Team of the Week para ver se sacamos aqui o Mbappote e ver se coisa... E aí, aí, aí! Francês! Fá, quem és tu? É o Vela, fá, 85. Na Pau de Biu também ele é? Não. Segundo pack Team of the Week, vamos lá, e aí, mandou-me Mbappé, e aí, mandou-me Mbappé, e aí, mandou-me Mbappé, e aí, mandou-me Mbappé, e aí, né? Ando lá, francês. Fá, quem é ele, mano? Dois velas. E zá, ui, que pack, meu, ui, grande pack, grande pack, zá, trauré e vela no mesmo pack.